Oi, eu sou o João, e esse que vocês estão vendo sou eu dentro do Bloxfruits. E esse que você está vendo é o meu amigo Nif. Ele recentemente decidiu jogar Bloxfruits, e ele não conhece nada sobre o One Piece. E ele me perguntou se eu não poderia ser o professor dele e ensinar tudo sobre o mundo de Bloxfruits, pra que ele um dia se tornasse um pró. E como nem tudo na vida são flores, eu desafiei a conseguir fazer um desafio incrível. Na verdade, um dos desafios mais difíceis do primeiro mundo. Conquistar o Haki da observação. Um poder ao qual deixa você desviar de ataques inimigos. Mas pra conseguir ele, você precisa enfrentar várias missões, como derrotar o incrível Shanks, o Ruivo, um dos piratas mais temidos no mundo de One Piece. E ele teria que fazer isso tudo sozinho. Então, se ele conseguisse, eu lhe daria um presente. Será que Nif conseguiu? O que é isso pegando na sua cabeça fogo, jovem Padawan jovem? Gostou da minha nova raposa? Agora eu tenho duas, uma no ovo e uma na cabeça. Meu objetivo é ter a mesma quantidade de raposa que eu tenho de caldo. Mas você gosta tanto assim de raposa? Você ainda me pergunta, João. Olha o tanto de rabo que eu tenho aqui, mano. Tá meio estranho isso daí. Eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que você não bate bem da cabeça, viu? Ah, já me disseram muito isso. Falaram pra mim no médico. Só que eu acho que eu sou normal. Você já foi no médico? Não. Então eu também recomendo. Mas, Don Nilton, eu queria saber uma coisa. Ah, diga. Se você foi capaz de vencer os desafios e conseguir conquistar o haki da observação. Eu não consegui, João. Eu fiquei brincando de roletar fruta. Eu não consegui comprar o haki, não. Você tá brincando comigo, né? Óbvio que não. Testa aí, testa aí. Posso fazer esse teste? Ó, você toma cuidado. Alivia a mão aí. Acabei de ativar o meu haki. Ó, eu ativei o meu. E eu vou lhe dar... Não, na verdade eu vou usar a espada. Porque se pegar a espada, talvez não te mate. 3, 2, 1... Eu posso usar a minha espada também. Pronto. Que isso? Ele desviou. Então, quer dizer que você conseguiu concluir seu objetivo, hein, Nilton? Óbvio. E olha o que eu tenho aqui. Ah, você já tá com a Light? É. Alguém me deu isso aqui, sabia? Meus parabéns. Ah, essa pessoa aí, talvez eu conheço. Meu... Ele é tipo o meu... Como é que eu posso explicar? Ele é meu aluno e meu rival, entendeu? Como é assim, seu rival? Não tô entendendo isso aí, né? Ah, ele até hoje tenta ganhar de mim, não consegue. Ih, chamou de aloprado. Não deixava. Mas olha, Nilton, eu disse pra você que você ia ganhar um presente meu caso você conseguisse o haki da observação. Mas, na verdade, você vai ter que cumprir um outro objetivo pra mim. João, eu já tô cansado, mano. Você fala, faz tal coisa que eu vou te dar aquilo. Aí eu faço, aí depois você me faz. Mas isso aqui que eu vou te dar um negócio. Eu vou lá e faço. Upo um bilhão de níveis e você não me dá o negócio que você for que me dá. Eu sei que talvez eu tô pedindo demais, mas eu tenho certeza que o presente que eu vou te dar, você não vai se arrepender 1%. Então, é pegar ou largar? Tá bom, só dessa vez eu vou, então. Olha, eu vou te dizer logo que você tem três desafios. O primeiro é você conseguir uma fruta. Aleatória. Mas, o negócio é o seguinte. Pera, não terminei. Não terminei. E você só não pode pegar a fruta mais barata do jogo. Então, é um desafio super simples. Se você pegar qualquer fruta menos a mais barata do jogo, você já conseguiu o primeiro. Qual que é a mais barata do jogo? É aquilo. Ah, vai vir uma leoparda. Segura. Ó, ó, uma mola. Olha, então, você foi sal pelo gongo. O primeiro desafio foi concluído. Eu não consigo imaginar, toma pra você. É porque você já tem ela. Então, vou fazer coisa melhor. Ah, eu fiz isso aí com uma bomba. Tchau. Ah, não, o que eu já jogou foi a minha fruta, porque eu não deu pro macaco. Você pode oferecer essa daqui, ó. Qual que é essa daí? É a que eu tô usando, né? Na verdade, seria bom você guardar ela, né? Hum, e se eu comer? É, não é boa pra upar. Não recomendaria. Ó, eu guardei, hein? Eu quero saber como que eu vou tirar isso aqui da caixinha, que eu não consigo tirar. Um dia você vai poder, fica tranquilo. Aqui nessa ilha, tem um vendedor secreto. E esse vendedor secreto vem de uma arte marcial secreta, conhecida como Black Lag. Eu vou dar pra você um minuto e meio pra você encontrar esse vendedor nessa ilha e comprar o Black Lag. Vai, você tem um minuto e trinta, valendo. Bom, tchau. E tô te acompanhando. Ai, se eu conseguir entrar, é alegria. Mano. Mano. Consegui. É aqui? Ai, ô. Oi? Mano, eu não consigo jogar. Mano. Ué. Ih, eu escolhi o lugar errado. Ah, não. Pera, calma. Ué, se não é aqui... Boa, se é você, é você. Não, não é você. Nossa, ferrou. Calma. Aqui? Não, surge. Ai, eu não sei onde é, não. É nessa ilha que fica? Exatamente. Olha, você tem mais um pouco de tempo. Já foi metade do seu tempo. Ai, não é aqui também. Onde que é? Me dá uma dica. É dentro de algum lugar? Olha, não tá nenhuma parte verde do mapa. Mano. E não tá dentro de nenhuma casa. Mano, é possível que vai ser o Rich lá, véi. É você. Tem que ser você. Não é, mano. Não é, véi. Olha, eu não quero dizer nada não, mas você tem 15 segundos. Mano. Calma. Achei! Porcaria. Ó, você passou aqui por cima e não viu como você conseguiu fazer essa proeza. Eu não sei. Eu comprei. Já comprei um bagulho que eu sou acelerado no rolê. Era pra ter comprado? Não, você pode ter comprado. Esse é o Black Lag. É o estilo de luta do Sanji. O cozinheiro dos Mugiwara. Ou seja, o cozinheiro do chapéu de palha. E particularmente é um dos personagens que eu mais gosto. E diferente de usar os punhos, porque ele é um cozinheiro e ele não usa suas mãos pra machucar ninguém. Ele usa os pés. Então, usa aí pra você ver. Eu fico com a mãozinha no bolso, tá? Como que usa? É só bater? Ó, toma. Toma, bicuda. Aqui eu virei o Super 11. Toma. 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 Mas ó, você concluiu dois dos meus três objetivos. E o próximo eu garanto pra você que não vai ser nada fácil. Dentro desse vulcão tem o boss da ilha. Ele basicamente é o NPC mais forte pelo fato de ser um boss. Provavelmente você tá um level mais fraco que ele. Na verdade, você tá 314 e ele tá 350. O seu objetivo é derrotar esse boss em menos de 5 minutos. Você pode morrer quantas vezes você quiser e tá valendo. Vai lá. Eu não vou te ajudar. Boa sorte, Newton. Nossa, mas aí tu tá pedindo pra me descer o sarrafo do companheiro aqui. Pera aí. Mano, eu não tô precisando ativar meu haki, velho. Você tem o haki da observação e você tem o haki do armamento. Eu desci porque meu haki não tá ativo. Ah, é porque tá indo na perna o haki agora. Nossa, eu não sabia que o haki ia pra perna, que é o do estilo de luta. Vamos lá, Newton. Você consegue. Quanto tempo eu tenho mesmo? 5 minutos? 5 horas de dizer, né? Na verdade, você tem quanto tempo você quiser, na verdade. Vou mudar a ideia. Mas você só pode morrer 3 vezes. Aí, lascou. Eu acho que tá muito fácil. Você tá muito forte. Ah! Você já perdeu uma vida. Você só tem mais duas. Calma aí, calma aí que eu tô chegando. É porque eu fiquei o maior tempo perdido ali que eu achei que eu não tava ativando o haki, mano. O haki, velho. Ó, cheguei, hein. Cadê o boneco? Vem cá, mano. Vem cá que eu vou te dar só uma. Pá! Aqui, ó. Só uma. Receba. Nossa, a light é muito forte, né? É muito forte. Eu tô gostando. Olha lá. Ah! É. Toma cuidado que no meio ainda lá você toma dano. Meu haki de observação não tá tancando, velho. É porque você só tem duas esquivas e ele não reseta quando você morre. Mas ele me dá um tapa e já vai embora, meu bagulho. É porque tem coisa que quebra o haki da observação. Ah, mas aí você não me ensinou isso aí. Eu tô te ensinando agora, porque você pegou o haki da observação faz pouco tempo. Ai, mano. Mas aí o cara, o cara tá tentando... Ai, meu Deus. Se eu tomar... Cadê o bicho? Alô? Mano, o bicho voou, véi. Toma, vai, 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 vai. Receba. Mas seu boneco, sou muito forte. É, Newton. Acho que eu posso dizer a verdade pra você. Você conseguiu concluir o seu objetivo. E olha, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. E é essa pergunta que vai definir com que você ganha o seu presente. Ai, ferrou. Lá vem a prova. Você tá preparado pra receber o seu presente? Eu tô. Pronto, respondeu a pergunta. E eu sei que tem uma coisa que você sabe desde o primeiro dia que você entrou aqui dentro do Bloxfruits. Que tem coisas que você consegue comprar com o dinheiro do próprio jogo e com coisas com o dinheiro fora do jogo. Que no caso seria dinheiro real. No caso são os Robux. E aqui na loja do Bloxfruits existem algumas coisas que vão ajudar muito você a upar sua conta. Que no caso são as Game Pass. Então Newton, eu vou te dar a oportunidade entre escolher três Game Pass. Que você vai poder escolher entre elas qual você vai querer. E eu vou te dar uma dessas Game Pass de presente. Entre elas você pode escolher o dobro de chance de drop. Que toda vez que você derrotar um NPC tem duas vezes mais chance de você conseguir o item secreto que ele dropa. Duas vezes mais dinheiro. Todo o dinheiro que você ganhar vai ser dobrado. E também o dobro de maestria. Que toda a maestria que você ganha quando você vai upar sua fruta também é dobrado. Então agora você tem dez segundos pra decidir qual que você vai querer. Mas eu só posso escolher um dos três. Um dos três. Ó, cinco segundos. Ah, eu quero do drop. Do drop. Do drop. Do drop. Do drop. Do drop. Tem certeza? É, porque assim, o drop... Eu até agora não consegui nenhum drop de boss. Deve ser difícil pegar drop de boss. Eu acho que você vai se arrepender. Mas tudo bem. Eu vou te dar uma chance. Então eu troco. Eu vou pra maestria. A maestria, a maestria, a maestria, a maestria, a maestria, a maestria, a maestria. Eu fiquei com dó, tá? Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó. Então, ó. Estou lhe dando agora todo o seu. Seu nunca mais, tipo assim, você vai precisar comprar. É infinito pro resto pra sempre. Então, Newton, aqui está de todo o coração pra você um presente como mérito por você ter concluído todos os desafios e ter conseguido o seu haki da observação. E olha, você está graduado aí noob nível 2. Meus parabéns. Ué, então eu sou noob pró. Quase lá.